O homem tentando pegar, ó, 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 disse que eu gravei o vídeo, já tinha 10 minutos que eu tava tentando. Caralho, o diabo também tá no pulo, mano, ó, ó, mais umas, mais umas 10 vezes, vai, a vida de Vespira aí, ó. Ó, foi, foi. Nossa, que burro com esquisa. Esquisa é ruim. É porque fica sem a... Ó o cheiro, ó. Tá que tenta aí? Não.